Atenção que você tem que excluir a sua conta do PicPay, senão você vai perder dinheiro, isso mesmo. O PicPay vai começar a cobrar taxa para você ter a conta lá. Será que o PicPay vai virar bancão também? O PicPay mudou as regras e você precisa ficar sabendo, então fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar todas as informações que você precisa saber. Bom, o PicPay incorporou todos os clientes pessoa física do banco original. Ou seja, o banco original não tem mais pessoa física, todos os clientes do banco original migraram de forma automática para o PicPay. E já começou algumas mudanças ali no PicPay. E não é novidade nenhuma que os bancos digitais, eles vêm sofrendo para conseguir rentabilizar a sua base de clientes. Então a gente tem, por exemplo, o Banco C6, que tem prejuízos bilionários e até começou a cobrar taxa de alguns clientes para conseguir aumentar a sua receita de alguma forma. E agora chegou a vez do PicPay anunciar que vai começar a cobrar tarifas dos seus clientes. Mas agora você me diz o que você está achando dessas mudanças. Dos bancos digitais, alguns estão começando a cobrar tarifas dos seus clientes. Eles vêm com uma proposta primeiro de banco digital e depois anuncia essas mudanças cobrando tarifas. Comenta para mim o que você está achando disso tudo. Então antes de eu mostrar para vocês todos os detalhes sobre o PicPay e sobre essas taxas, se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Jonas Rocha. Mas aqui o meus brothers e sisters me chama de O Brother Investidor. E por aqui eu trago conteúdo sobre investimentos, educação financeira e finanças para te ajudar a cuidar e investir o seu dinheiro da melhor forma possível. Se em algum momento desse vídeo, eu não estou te pedindo nada, mas em algum momento, você gostar da minha didática, gostar do que eu mostrar para você e eu te ajudar de alguma maneira, você deixa o like, você se inscreve no meu canal e vamos no conteúdo. O PicPay, ele vem sofrendo aí com prejuízos. A gente consegue ver aqui no Banco Data, que reúne os resultados dos bancos, que a gente tem ali, prejuízos milionários por parte do banco. 722 milhões em 2022, 1 bilhão de prejuízo em 2021 e 275 milhões de prejuízo em 2020. Ou seja, o banco está tendo dificuldade em rentabilizar a sua base ali e conseguir reverter o prejuízo para lucro. E por isso, o banco anunciou a nova taxa que ele tem, a taxa de inatividade. Essa taxa aqui, que basicamente, ele vai cobrar R$10,00 por mês, por 12 meses aí, tá? Mensalmente de você. O banco também já tinha, já vinha cobrando, né? O banco cobra por saque. Ou seja, cada vez que você for em algum caixa 24 horas para sacar qualquer dinheiro que for, ele vai te cobrar R$6,90. Então, um ponto negativo. E agora, ele anunciou essa taxa de inatividade de R$10,00 por mês. Como que isso funciona na prática? A cobrança será feita mensalmente a partir do dia 29 de setembro de 2023. Ou seja, já está aí chegando. Será considerado como inativa qualquer conta que não tenha movimentação financeira ou acesso do cliente ao aplicativo pelo período de 360 dias. A cobrança será feita pelo período máximo de 12 meses. Havendo movimentação na sua conta, interromperemos a cobrança desta tarifa. Ou seja, você abriu conta no PicPay há um período para trás, você parou de usar, excluiu o aplicativo, atenção que você vai começar a ser cobrado de R$10,00 ali por mês. Então, vai lá. Se você não vai usar, infelizmente, às vezes você vai encerrar a conta ou você vai começar a voltar a movimentar essa conta, mandar dinheiro, acessar o aplicativo para você não ficar inativo e não ter a cobrança desses R$10,00 por mês, que seria R$10,00 que vai ali embora de graça. Porque pagar taxa não vale a pena. Então, nesse caso, é melhor você encerrar. E eu gravei um vídeo falando do banco original, dos clientes que migraram do banco original para o PicPay já não gostando do PicPay. E com essas mudanças, várias pessoas acreditam que estão insatisfeitas. Vários clientes do PicPay também ficaram insatisfeitos. E várias pessoas eu vi que estão encerrando a conta com o PicPay. E você, o que você vai fazer? Você vai encerrar sua conta? Vai voltar a movimentar ela? Ou você já utilizava o PicPay? E comenta para mim o que você achou disso tudo. Eu vou deixar para você aqui na tela alguns vídeos sobre o PicPay, se vale a pena investir por lá, a mudança que teve do banco original para o PicPay. Enfim, se você tiver algum interesse em algum desses vídeos que está aparecendo na tela para vocês, confira aí comigo, deixa o like, se inscreve no meu canal e eu te vejo no próximo vídeo.